Edificaremos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue ao céu. E tornemos célebres os nossos nomes, para que não sejamos espalhados. Rei Nerode, um rei perverso, rei Nerode, um rei do mal. Edificaremos uma torre que chegue aos céus, e essa torre com o nome de Babel. Diz-se o Senhor, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Veceremos, confundiremos a sua linguagem, para que não entenda que o outro assim se dispersarão. Sobre a terra, e povoarão. Rei Nerode, um rei perverso, rei Nerode, um rei do mal. Edificaremos uma torre que chegue ao céu, e essa torre com o nome de Babel. Diz-se o Senhor, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Diz-se o Senhor, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Diz-se o Senhor, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. E um rei perverso, rei Nerode, um rei do mal. Edificaremos uma torre que chegue ao céu E essa torre com o nome de Babel